Agora eu vou mostrar a Maria Júlia, ela nem respira assistindo a galinha pintadinha. Detalhe no pezinho. Eu sacudi, 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 mas a pomiguinha não parava de subir. Eu ia ao mercado comprar melão e a pomiguinha se viu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a pomiguinha não parava de subir. Eu ia ao mercado comprar um xirimum e a pomiguinha se viu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a pomiguinha não parava de subir. Eu ia ao mercado comprar um xifo e as pomiguinhas se viu no meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a pomiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão e a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimundo e a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão e a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir Eee, Maria Júlia! O que a formiguinha fazia? Conta pra mãe, o que a formiguinha faz? O que a formiguinha fazia? Você tá olhando a pintadinha? Ficou um quadrado Nem assim você vai olhar pra mãe? Nem assim você olha pra mãezinha? Neguinha linda da mãe Cadê o pezinho? Olha!